Fala família, devagar e sempre até a posse, e eu estou aqui de volta com mais um vídeo importante, mas antes disso, deixa eu soltar a vinheta para a gente começar o nosso assunto de hoje. Não esqueça, a leitura da lei é importantíssima. Leitura da lei Por isso que estamos estudando a lei 9784, que é uma lei federal, estudamos o artigo primeiro e o artigo segundo, hoje vamos estudar do artigo terceiro até o artigo oitavo, isso é muito bom demais. Mas deixa eu me apresentar para você, deixa eu aparecer aqui, estou de volta. Se você não me conhece, meu nome é Luan Borges, sou técnico judiciário, trabalho no TJ Santa Catarina, tenho mais de 10 aprovações em concursos públicos e posso te auxiliar nessa caminhada, que eu sei que não é fácil. Mas é possível. Fácil não é, mas também impossível não é. Então por isso que estamos aqui para a gente dar o nosso melhor e a gente ser aprovado nesse concurso, tá bom? Então como eu te falei, eu sou... E se você não segue aqui as nossas páginas, que é devagar e sempre 07 no Instagram, muito conteúdo bacana, doutrina, jurisprudência, resolução de questões, vídeos. E se você não segue aqui, meu parceiro, se você não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, Luan, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Rapaz, se você caiu aqui de paraquedas, você precisa, você precisa se ligar, se inscreve aqui no canal, ajuda a compartilhar educação. Cara, como eu vim falando, não é só o meu canal. Se você puder ajudar outros canais também a se desenvolver e a espalhar educação, a gente vai avançar, tá bom? Deixa eu te pedir aqui só uns minutinhos para eu te falar sobre o clube de membros, que é, cara, sensacional. O pessoal tem gostado muito, a gente tem feito um trabalho legal com essa galera. E o objetivo é isso, né? Oferecer conteúdo de qualidade para a gente conseguir ser aprovado. A gente não quer ser aqui, a gente não quer sair daqui formado em direito, não. A gente quer sair daqui com a certeza que com o conteúdo postado aqui, temos chance de ser aprovado em concurso. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, você pode ali pagar R$ 7,99, você pode cancelar a hora que você quiser. O clube de membros tem essa possibilidade de você ter mais contato com o produtor de conteúdo. E aí, quais são as vantagens de fazer parte do clube de membros? Chats exclusivos, prioridades no comentário, vídeos exclusivos para membros, lives exclusivos, vídeos ao vivo só para membros e descontos, né, parceiro? Quem é que não gosta de um desconto? Fala a verdade. Quem é que não gosta de um desconto? Todo mundo quer um descontinho, né? Quem sabe um desconto em pacote de redação, de correção de redação, um desconto em simulados, um desconto em site de questões. Tudo isso pode ser trabalhado com parcerias. Então, eu vou buscar essas parcerias e vou colocar dentro da comunidade, tá bom? Mas, Luan, e aí como é que eu faço para fazer parte? Cara, em qualquer parte do canal, você vai ter isso aqui, ó. É só você clicar aqui e aí você vai seguir as informações que é solicitada pelo YouTube. Outra coisa, seus dados, eles são protegidos. Nenhum produtor tem informação aos seus dados. Só a plataforma do Google que tem essas informações, beleza? Vamos embora, vamos lá. Vídeo passado, estudamos o artigo primeiro e o artigo segundo. Hoje vamos dar início, vamos dar continuidade ao artigo terceiro. E eu achei melhor a gente colocar na tela maior assim, que você consegue ver, que você consegue compartilhar no seu celular. E qualquer coisa, se eu precisar, eu apareço, tá bom? Vamos embora. Dois direitos dos administrados. Cara, isso aqui é importante, ó. A banca costuma confundir bastante. Então, a gente precisa ler artigo por artigo, inciso por inciso. Vamos lá. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração pública, sem prejuízo de outros que lhe forem assegurados. Vamos lá. Inciso primeiro, ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício dos seus direitos e o cumprimento das suas obrigações. Número dois, ter ciência da tramitação dos processos administrativos, em que tenha condição, ó, condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos, e conhecer das decisões proferidas. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, claro, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatoriamente, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Como assim, Luan? Deixa eu só dar um exemplo. A súmula vinculante número 5 do STF fala que... Deixa eu aparecer. A súmula vinculante número 5 do STF fala que a falta de defesa técnica de advogado no processo administrativo disciplinar não gera nulidade. Então, eu estou respondendo o processo administrativo. Eu posso contratar um advogado ou eu mesmo posso me defender. Top. Mas veja que a lei fala assim, ó. Fazer-se assistir facultativamente por advogado. Então, você é facultado. Top. Salvo. Olha a exceção. A banca corre-trabalha aqui, ó. Salvo. Salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Luan tem. Tem sim. O artigo 61 ali, né? O artigo 61 do CPP vai falar que nenhum acusado poderá... Na verdade, nenhum acusado poderá... Eu esqueci o texto completo. Mas é que no artigo 261 fala da obrigatoriedade do acusado, acusado barra réu, esteja representado por um advogado. Lá precisa, é obrigatória, a presença de um advogado ou um defensor público no processo penal. É obrigatória. O réu não pode estar respondendo o processo sem estar representado por um advogado ou um defensor público. E aqui, já no processo administrativo, é diferente, né? É facultado você se defender por advogado ou você mesmo fazer sua autodefesa. Vamos embora. São deveres. Opa, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Você percebeu que o artigo 3º vai falar sobre direitos. Ó, direitos do administrado. Ser tratado com respeito, ter ciência do processo, formular alegações, fazer-se assistir por advogado. Agora, meu parceiro, são os deveres. Então, você tem direitos e deveres. Vamos lá. São deveres do administrado perante a administração pública, sem prejuízo de outros previstos em atos normativos. Beleza. Expor os fatos conforme a verdade. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Não agir de modo temerário. Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar com o escalecimento dos fatos. Só isso, exatamente. São deveres. Não agir de modo temerário. Prestar informações. Expor os fatos conforme a verdade. Não ficar mentindo no processo. Não ficar interpondo recursos sem necessidade. Dificultando o andamento do processo administrativo. Isso aí não pode. Top. Artigo 5º. Início do processo. Artigo 5º ali vai falar do início do processo. Vamos lá. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Então, perceba, como eu já te falei no vídeo anterior, que no processo administrativo pode ser de ofício pela administração pública ou a pedido do interessado. Já no processo judicial, eu preciso que o interessado, a parte, tire o juiz da inécia. É diferente aqui. Vamos lá. Artigo 6º. O requerimento inicial do interessado, salvo em caso que for admitida a solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter as seguintes informações. Então, você vai apresentar esse pedido por escrito e deve ter as seguintes informações. Vamos lá. Órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, identificação do interessado ou de quem o represente, domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações, formulação de pedido com exposição dos fatos e dos seus fundamentos. Isso aqui é importante. Órgão, fatos e fundamentos, data e assinatura do requerente ou do seu representante. É isso. Se você vai abrir um processo administrativo, gente, e quando eu falo aqui, deixa eu voltar aqui, e quando eu falo em processo administrativo, eu não estou me referindo a um processo administrativo disciplinar. Não é só um processo. Processo administrativo não é, ou seja, é um processo. Deixa eu dar um exemplo claro aqui de processo para você. Quando você solicita a licença à maternidade, vai se abrir um processo administrativo para concessão dessa licença. Então, quando você ouvir a palavra processo administrativo, não ligue imediatamente que é um processo para aplicar penalidade no servidor. Não é isso. Processo administrativo é para você requisitar algo da administração pública. Uma licença para capacitação, uma licença gestante, uma licença paternidade, um pedido de promoção funcional. Tudo isso vai se instaurar por um processo administrativo. Tá bom? É diferente de um processo administrativo disciplinar. Porque aí não. Quando você vê a palavra disciplinar, é um processo que vai aplicar a penalidade ao servidor. Beleza? Parágrafo único. Parágrafo único. É verdade a administração pública recusar, é verdade a administração pública a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto aos seus, quanto ao suprimento de eventuais falhas. Então, em regra, a administração pública não pode recusar o recebimento de documentos. E o servidor, você que é servidor, vai orientar. Tá faltando isso, isso, isso aqui. Então, você precisa trazer esse documento até tal dia. Informar. Os órgãos e entidades administrativos deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem em pretensões equivalentes. Imagine, se você sabe que você vai conceder a licença à gestante, a licença à gestante, não é melhor você já fazer um formulário das informações que você precisa padronizado? É muito melhor, porque você fica toda hora inventando formulário. Não! Quando for pedir licença gestante, é esse formulário. Quando for pedir afastamento para capacitação, é esse formulário. Então, você padroniza isso é muito bom. Você padroniza e aí você ganha mais eficiência, você ganha em prazos, tudo isso. Artigo 8º. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdos e fundamentos idênticos poderão ser formulados em único requerimento, salvo preceito legal em contrário. De novo, quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdos e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Cara, é isso aqui. Leitura da lei é importante. trabalhamos hoje sobre deveres, direitos dos administrados perante a administração pública, deveres do administrado perante a administração pública e falamos sobre o início do processo. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado e se você gostou, deixa aqui embaixo o que você está achando dessa forma aqui de a gente trabalhar a parte da legislação. Estudar a legislação é importante para você acertar questões de prova. Não negligencie essa parte aqui. Lei seca é importante. Vou botar até aqui. Lei seca é importante. O que é lei seca, Luan? É aquela questão lá do bebo, né? Quando guarda me para. Não, é leitura da lei mesmo. Beleza? Então, galera, é isso aí. Forte abraço. Terminamos hoje do artigo terceiro até o artigo oitavo e estamos juntos até a sua posse. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.